Senhoras e senhores, tudo bem? A primavera tá chegando e eu trouxe alguns looks de inspiração pra vocês pra essa nova estação. O primeiro look que eu tô usando é um vestido preto, de mão de braça. Ele é comprido, esse vestido é da Renner e ele tem esse corte aqui que eu acho que dá um super chame já no visual. E eu não quis poluir o visual, eu deixei ele sendo o destaque e só coloquei esse brinque de boca que é lindo pra dar um chame visual. Acho que ele não aparece, mas eu coloquei um sapato bem alto pra ficar bem elegante. E ele é bom, ele é ideal pra primavera porque ele tem uma manguinha aqui no sul, não sei bem como é que é a primavera nos outros estados, mas aqui no sul, de manhã e de noite é bem fresquinho e de dia e esquenta. Então sempre tem que ter uma manguinha, um casaquinho, porque pode ficar bem friozinho. Então esse é o primeiro look. No segundo look eu quis uma coisa mais despojada, pra dar aquela passeada, sem muito frufru, sem muito salto. Então eu escolhi uma legging, palitinha, o meu sapatinho da moleca que eu amo pra essas horas, assim, porque ele é super confortável. E essa camisetinha é que ela é mais compridinha, então ela é bem confortável, mais soltinha, é compridinha também. Então eu, com legging, eu gosto de usar a blusa mais compridinha, né, pra dar uma disfarçada nas colas, porque é muito justinha. E ela tem essa fendinha do lado, né, aquele modelo que dá pra amarrar aqui na frente, mas eu não gosto, gosto de usar a soltinha. E aí pra quebrar o look branco e preto, né, eu coloquei essas bolsinhas bem polidas e coloquei esse brilho de pompom que eu acho muito fofo. E aí fica um look bem despojado, pra dar aquela passeada durante o dia, tomar um chimarrão no parque. O terceiro look, eu quis fazer uma coisa bem de primavera mesmo, bem colorida. Então, eu coloquei por essa saia, que tem uma estampa azul de primavera, tem uma fenda do lado, que deixa bem sensual a roupa. E meus pés, eu optei por um pipitui azul, bem pra brincar com as cores da primavera. E também usei esse colarzinho, só pra dar um acabamento no look. Bom, o quarto look, eu optei por vestido, que eu amo vestido, né, mostrei o preto pra vocês e agora é esse, que também é bem, desculpa, que também é bem primaveril, assim, ele é todo estampadinho. Tem esse detalhe aqui no decote que eu achei lindo, até mostrei pra vocês esse vestido no vídeo de presentinhos. E ele não é muito curto, né, então eu não gosto de um vestido muito curtinho, então pra mim é o tamanho ideal. E eu usei com esse pipitui também neutrinho, assim, mas combina com as cores do vestido, mas não tem nenhum detalhe, pra deixar mesmo o detalhe todo pro vestido. Deixa eu ver aqui no seu lado, se eu ligo aqui o decote, olha que lindo. E atrás também tem. Então é muito bonitinho, ele fica bem soltinha, bem confortável de usar, ideal pra primavera. Bom, nosso quinto look, ele tem a furteza da primavera. Sim, ela é uma blusinha soltinha, ela é mais curtinha na frente, compridinha atrás, bem soltinha, tem uma manga super comprida, assim, bem larga, e eu optei por uma saída longa, que eu acho que deixa elegante, deixa mais alta, né, mentira, e optei por um chinelinho, pra ser uma coisa bem confortável, um chinelinho pra ser uma coisa bem confortável, bem com a bela. Isso também é ótimo pra dar aquela voltinha, né, e essa blusinha, ela tem esse detalhe na frente, e ela é bem soltinha, eu até peguei um número menor, justamente pra ela ficar muito larga, né. E a saia preta aqui, eu adoro. Bom. Esse tipo de blusinha é bom pra quem não gosta de mostrar braço, ela esconde, disfarça bem o braço, e a barriguinha também, porque ela fica bem soltinha. Último look, então, eu escolhi essa calça, que eu olhei na internet o nome, e não esqueci antes de gravar o vídeo, é aquelas calças tipo pijama, sabe, que elas são mais larinhas, e ela tem esse friso branco na lateral, eu adoro preto branco, acho que combina com tudo, e pra ficar com a cara da primavera, nada melhor que uma ciganinha de florzinhas, né. Ó, bem soltinho, eu uso o pão sutiã, deixo ele caidinho aqui, usei um choque pra dar um acabamento aqui no look, né, e usei com uma sandália coloridinha, já que a blusa era colorida, a sandália também podia ser, ela é rosa com um gatinho, soltinho, tá, não é muito comprido, pra ser confortável mesmo pra sair. Então, este é o último look. Então, se vocês gostaram das minhas sugestões de look, clique em gostei, deixem nos comentários aí qual o que vocês gostaram mais, o que vocês acham que poderia mudar, e até o próximo vídeo. Tchau!